Bem-vindos, nerdinhos, tertulos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, tirando aquelas férias gostosas do COD e fazendo a cobertura de Genshin Impact. Hoje nós vamos falar de como acender, fortalecer, melhorar o seu personagem e suas armas, ok? Como upar o seu personagem e suas armas de maneira correta. Você que quer começar a jogar deve saber, você que já joga, já sabe que os personagens têm um tipo de trava no nível, né? No começo você pode upar até o level 20 apenas e você pode usar também os livrinhos que você pega dentro do jogo para dar experiência extra ao seu personagem. Cada vez que você chega numa dessa trava, level 20, level 40, level 50, etc, você tem que fazer a opção de acender e acender te dá a requisição de ter alguns materiais além de um pouquinho de dinheiro. Conforme você vai subindo de nível, a requisição, a necessidade de materiais aumenta também. A primeira requisição é muito tranquila, essa pedrinha verde você compra na loja de souvenirs, inclusive dentro da cidade, aqui no diamantezinho. Depois disso você vai ter que derrotar os cubos elementais do ar, do choque, né? Do raio aqui, da água, enfim, dos elementos que o seu personagem precisa para upar. Você vai precisar de derrotar esses cubos, pegar aqui os lutezinhos e também usar a resina original, que é uma moedinha que você tem dentro do jogo e isso freia um pouco o seu progresso. Não existe um jeito errado de você upar o seu personagem, você acender o seu personagem, você sempre vai ganhar status, nunca é ruim você passar um personagem de level. Que não é verdade com armas, você pode sim fazer cagada de gastar recursos demais numa arma e acabar não aproveitando tanto. Nas armas você tem as opções de fortalecer, que é você gasta itens para passar a arma de level. Essa arma aqui já está level 50, eu preciso de fazer ascensão da arma, mas vou pegar uma arma aqui que não esteja no nível máximo. Essa arma aqui, por exemplo, está nível 1 do meu personagem principal, você adiciona aqui consumíveis, você adiciona outros itens para que ela chegue no nível máximo, no caso aqui no 20, né? Você vai consumindo os seus itens de qualidade menor e também esses cristalzinhos de refinamento que você pega durante o jogo, que justamente dá um XP para a sua arma. Falando de armas, eu sugiro que você escolha as armas sempre, principalmente do seu personagem de DPS, que tem ataque básico e porcentagem de ataque. Nenhum outro status, por quê? As armas que tem ataque básico e porcentagem de ataque, elas escalam, elas recebem depois as porcentagens de melhoramento dos artefatos e outras características. Como, por exemplo, a arma da Noelle aqui aumenta o ataque em 20%, você já tem uma porcentagem aqui de 32%. Essas porcentagens, é porcentagem em cima de porcentagem, vai sendo aplicado no seu ataque básico, no final das contas você vai ter um ataque monstruoso. Que não acontece quando você tem uma arma com, por exemplo, recarga de energia, proficiência elemental, outras coisas. Então é fundamental que você escolha a arma correta para o seu personagem. A Fischer, que é essa arqueira do raio, ela tem proficiência elemental porque eu uso ela somente, praticamente, para a interação elemental do corvo dela de raio com a Xiang, que tem recarga de energia para carregar o ult dela mais rápido, que é um dos melhores ultis do jogo. Então essa é a Racionale por trás da minha escolha das armas. Porém, a Noelle e a Jean eu uso para bater, então é ataque e ataque o tempo inteiro para que elas tenham o maior ataque possível. A Noelle também se beneficia de status defesa que vem com os artefatos. Para você conseguir o material para upar as armas, você precisa fazer as dungeons, tá? Essas dungeons aqui quadradas com uma bolinha dentro, elas dropam, tem umas que dropam artefatos, até nível 4, nível 5, você pode ver aqui rolando para baixo. Mas você tem, por exemplo, essas aqui que dropam material para elevar catalistes, né? Catalizadores, para que você possa usar os magos e upar a arma deles de forma mais tranquila. Aqui no Jardim de Cecília, por exemplo, é um dungeon que tem esses grilhões, grilhões de Dandelion, que são justamente os itens que eu preciso para elevar ainda mais a arma da Noelle, por exemplo. Você vai aqui em Arma, clica Fortalecer, e aí você tem os grilhões de Gladiador de Dandelion, que eu acabei de mostrar para vocês, é fazendo uma dungeonzinha que você eleva essas armas. Eu estou falando aqui de elevar acima do level 40, porque a primeira elevação é muito tranquila, o material você pega no mundo, explorando, fazendo quest de boa. Nós temos também, em relação às armas, a opção de refinar. Para você refinar, você precisa ter duas armas da mesma classe. Eu preciso aqui ter a espada Túmulo do Lobo. Se eu tiver duas, eu posso melhorar a habilidade dela. A habilidade atual é o Caçador Selvagem, aumenta o ataque em 20%, ponto. Ao acertar o ataque em oponentes com vida inferior a 30%, aumenta o ataque de todos os companheiros em 40% por 12 segundos. E aí, se eu fundir duas espadas Túmulo do Lobo, esse rank melhora para 25% de ataque aumentado no total. E ao acertar oponentes, aumenta o ataque de todos os companheiros em 50%. Aqui, o rank 1, por exemplo, acertar ataque em oponentes com vida inferior a 30%. Esse próximo rank já é, ao acertar ataque em oponentes, ponto. Não precisa ser inferior a 30%. Você bateu em um oponente, você já está aumentando aqui 50% o seu ataque, o ataque da party inteira. Então, realmente, é uma arma brutal esse Túmulo do Lobo. É mais fácil, claro, você refinar armas. E esse arco aqui, ele é refinado, na verdade, o arco da Ember. O arco da Ember está em refinamento nível 4, porque ele é muito comum de achar que é o arco de guerra de favônios. Então, eu refinei ele 4 vezes, eu tinha de bobeira aqui. É um arco que não é muito raro. Eu coloquei ele nível 4, apenas adicionando. Se eu tiver outro arco de guerra de favônios, eu chego aqui, clico, adiciono e refino. Ele vai para o nível 5, onde os acertos críticos têm 100% de chance de gerar uma pequena quantidade de partícula elemental. Então, essas são todas as informações básicas que você precisa saber para acender o seu personagem, para fortalecer as suas armas e para refinar as suas armas. Todas as dicas de onde pegar os materiais. O primeiro refino, a primeira ascensão, que é nível 20, ela é muito tranquila de fazer. E depois você começa a necessitar de um pouquinho mais de trabalho, de um pouquinho mais de tempo. Vamos falar de artefatos agora. Os artefatos você pode usar para melhorar ainda mais os seus status. Vamos pegar, por exemplo, aqui o da Noelle, que é uma das minhas DPS. Sabendo que ela é tanque, que ela também cura e que o elemento terra não é espetacular para causar dano, ainda assim está batendo uma beleza. Nós temos os bônus de conjunto aqui de Artista Marcial e Berserker. E veja que os artefatos você pode melhorar para quanto você quiser. Você, quanto mais passa nível, mais vão aparecendo status secundários aqui, além do status primário, que para ela é muito bom, que é a defesa, 23%. Apareceu ainda 2 de crítico, 2,5, 2,8 de vida, 11 de defesa, porcentagem de recarga. O primeiro status secundário aparece quando você eleva o artefato até mais 4, segundo status até mais 8. Tem até quest para você fazer isso, ali os achievements para você fazer. Então aqui eu estou com mais 12 na taça de ossos do Berserker, que aumenta o ataque na Noelle em até 27,7%. Lembrando que essas porcentagens são todas aplicadas em cima do dano base da arma. É por isso que eu falei. Ataque básico alto, porcentagem de ataque. E esse ataque aqui aumentado em porcentagem, ele vai ainda ser somado com as porcentagens de ataque dos artefatos. E isso vai te dar um bônus muito monstruoso. Então se você quer que o seu personagem tenha mais dano, sobretudo seus personagens DPS, saiba escolher sets, saiba escolher atributos primários, sobretudo que tenham ataque, tá? Para você fortalecer e ficar com personagens monstrões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sanado todas as suas dúvidas. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho